Quando Eu Vivia Foi transformada a minha vida em um estante Todas as imagens de escultura abandonei Firmei meus pés em uma rocha inavagável Depois que Cristo em minha vida eu aceitei Graças a Deus eu sou feliz em minha vida Todas as maldades que eu tinha Deus tirou Quando eu canto eu sinto Deus falar comigo Os meus pecados Jesus Cristo perdoou Sigo contente em levar a minha cruz Ela é pesada mas um dia eu chego lá Eu vou morar naquela cidade santa Que meu Jesus pra mim foi preparar Um dia amigo perante Jesus Queira ou não queira você vai chegar E os seus pecados que restam ao fundo No disco da vida gravado está Hoje meu amigo aceita Jesus Ainda é tempo pra se arrepender A porta da graça ainda não fechou E o Filho de Deus espera você Decide amigo que tu vê Jesus Descer numa nuvem com grande poder Para os descrentes serás para os descrentes Para os descrentes serás aflição Mas para os descrentes serás aflição Mas para os descrentes serás aflição Mas para os descrentes é grande prazer Hoje meu amigo aceita Jesus Ainda é tempo pra se arrepender A porta da graça ainda não fechou E o Filho de Deus espera você Quantas vezes ouviram falar em Jesus Mas não aceitou em seu coração Esse dia é tarde pra se arrepender Esse dia é tarde pra se arrepender Porque para ti não terás mais verdade Hoje meu amigo aceita Jesus Ainda é tempo pra se arrepender A porta da graça ainda não fechou E o Filho de Deus espera você Sei que é longa jornada Mas no céu hei de chegar Não troco Jesus por nada Mas no céu hei de chegar Não troco Jesus por nada Procurando vida boa Muito triste finalmente Perderemos a coroa Jamais ficamos sem dores Nesse longo caminho Jamais ficamos sem dores Nesse longo caminho Perdemos só flores Mas também muitos respinhos E também muitos respinhos Se não continuarmos colegas Procurando vida boa Muito triste, finalmente, perderemos a coroa. Cristo quer que sejas forte, a sua igreja querida. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Se não continuarmos crentes, procurando vida boa. Muito triste, finalmente, perderemos a coroa. Jesus voltava pra Jerusalém, e muita gente lhe acompanhou. Ao ver de perto aquela cidade, foi nesta hora que Jesus chorou. Jerusalém, 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 por que chora o Senhor. Jerusalém, 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 por que Jesus já chorou. Jesus dizia ao Jerusalém, por que ainda vai acontecer? Jerusalém, pois sobre Ti vêm os Seus inimigos, e cruelmente Tu irás sofrer. Jerusalém, 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 por que chora o Senhor. Jerusalém, 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 por que Jesus já chorou. Jesus chorou por uma cidade, porque no mundo Ele muito amou. Hoje Ele chorou por uma cidade, pois Ele chorou. Hoje Ele chorou por uma cidade, porque não quer receber o Seu amor. Jerusalém, 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 por que chora o Senhor. Jerusalém, 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 por que Jesus já chorou. Jerusalém, 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 por que Jesus já chorou. Este mundo está chegando ao fim de todas as coisas. Em breve volto ver o Salvador. Jesus disse, preparai, ó meu povo, pra sober. Em breve voltarei pra vos buscar. Oh irmão, se você está pensando que Jesus Não vai muito em breve em voltar. É engano e falta de prepara em sua vida É em breve que Jesus há de voltar. Todas coisas estão se cumprindo É tempo de nos preparar Prepara sua vida bem depressa, meu irmão Pra chorando aqui no mundo tu não ficar Oh irmão, se você está pensando que Jesus Não vai muito em breve em voltar. É engano e falta de prepara em sua vida É em breve que Jesus há de voltar. E aí É engano e falta de prepara em sua vida Teu irmão ofereço, esses versos que Cristo me deu, pra cantar pra você nesse dia, quando mais uma rosa acolher, parabéns, parabéns pra você, parabéns desta data querida. Que Deus dê muitas felicidades, e também muitos anos de vida. No jardim de sua existência, completou mais um ano de vida. Vou pedir a Jesus pra você, que esta data seja repetida. Parabéns, parabéns pra você, parabéns nesta data querida. Que Deus dê muitas felicidades, e também muitos anos de vida. Eu desejo que o Senhor te abençoe. Eu desejo que te guarde até o fim, que tu sejas feliz por toda a vida. Que Jesus nunca te deixar sozinho. Parabéns, parabéns pra você, parabéns nesta data querida. Que Deus dê muitas felicidades, e também muitos anos de vida. Que Deus dê muitas felicidades, e também muitos anos de vida. Numa noite eu fui revelado, dos perigos que eu ia passando. Num momento olhei pra o caminho que Jesus vinha andando. Ajoelhei aos pés de Jesus, este corpo tão lindo e santo. Nesta hora trazia em seu sombra um lenço para enxugar meus plantos. Oh, como é lindo ser crente. Oh, hoje eu sou diferente. Nesta hora fiquei consolado. Com as palavras que Jesus falou. Ele disse que queres que eu faça porque a sua fé te salvou. Que palavras são lindas aquelas. Que Jesus ainda falou. Oh, pregai o meu evangelho para salvar os pecadores. Oh, como é lindo ser crente. 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 Prezado amigo, eu agora aqui estou. Para cantar esta bonita canção. Canção que fala no amor de a justiça. Canção que fala na eterna salvação. Oh, meu amigo, acredite em Jesus. Que morreu para te salvar. Pregado em uma cruz. Pregado em uma cruz. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Sem o Senhor. Sem o Senhor, ninguém pode ir ao céu. Ele é aquele de quem Isaías falou. Nasceu na virgem. Ele é o Emmanuel. Oh, meu amigo, acredite em Jesus. Que morreu para te salvar. Pregado em uma cruz. Pleçado amigo de Jesus já te falei. E nestes versos e minhas péssego vou embora. Mas eu espero outra vez te encontrar Já sendo salvo e em Cristo dando glória Ó meu amigo, acredite em Jesus Que morreu pra te salvar Pregado em uma cruz Que cena cruel passou meu Jesus Sendo obrigado a morrer lá na cruz Mas eu não sabia o que aconteceu Foi por meus pecados é que Jesus morreu Uma batida, duas batidas Muitas marteladas pregaram Jesus Mas o Cordeiro, sem ter pecado Perdia o sangue por mim lá na cruz Quando ao cinedro Jesus foi levado Ó que grande afronta sofreu ele ali Eles blasfemaram e batiam em Jesus Também em seu rosto pegaram a cuspir Uma batida, duas batidas Muitas marteladas pregaram Jesus Mas o Cordeiro, sem ter pecado Perdia o sangue por mim lá na cruz Jesus foi levado pra aquele lugar Chamado caveira onde ia morrer O rei procuravam se querem soltar Mas eles gritavam Mas eles gritavam É preciso morrer Uma batida, duas batidas Muitas marteladas pregaram Jesus Mas o Cordeiro, sem ter pecado Perdia o sangue por mim lá na cruz O rei procuravam se querem soltar E o brinda, duas batidas Mas o Cordeiro, sem ter pecado Não me esqueçam Mas o Cordeiro, sem ter pecado Mas o Cordeiro, sem ter pecado Mas o Cordeiro, sem ter pecado Quando Jesus vier buscar a sua igreja Que alegria, que beleza que vai ser Todos os crentes encontrarão com o Senhor Na Nova Jerusalém vamos viver Oxalá se Jesus viesse agora Pra sua noiva lá nas nuvens receber Essa igreja deixaria esse mundo Em um segundo com Jesus iremos ver Não desanime meus irmãos, vamos marchando Essa igreja não está no seu lugar E a figueira já brotou e mostra as folhas O nosso mestre não vai demorar voltar Oxalá se Jesus viesse agora Pra sua noiva lá nas nuvens receber Essa igreja deixaria esse mundo Em um segundo com Jesus iremos ver Igreja Santa que tem vestes branqueadas Não foi lavada com o sangue do Senhor Não pode mais ter sua roupa mais chata E a figueira o seu broto já mostrou Oxalá se Jesus viesse agora Pra sua noiva lá nas nuvens receber Esta igreja deixaria esse mundo E um segundo com Jesus iremos ver O nosso mestre não vai demorar O nosso mestre não vai demorar Meu Deus olhando lá do céu pra esse mundo Vendo um pecado profundo e o sol me aperecer Mas resolveu enviar seu filho amado Pra libertar do pecado todos que nele crer Porém os homens sendo cruéis Não receberam o meu Jesus Foi perseguido e conseguiram Ver ele morto, gravado em uma cruz Jesus querido que veio no mundo e sofreu Foi por mim que ele morreu Foi por mim que ele morreu numa cruz em meu lugar Mas eu espero ter um dia com poder Numa nuvem vai descer e eu irei te encontrar Porém os homens sendo cruéis Não receberam o meu Jesus Foi perseguido e conseguiram ver ele morto, gravado em uma cruz Que grande amor que Deus teve aos filhos seus Muitos não compreenderam Muitos não compreenderam que Deus te amou assim Vivem perdidos Vivem perdidos como filhos seus filhos Seguindo outras estradas Mas de si será o seu fim Porém os homens sendo cruéis Não receberam o meu Jesus Foi perseguido e conseguiram ver ele morto, gravado em uma cruz Porém sua vida Não existe dor, nem pregulação Lá só houve os anjos cantando Todos os salvos a Deus glorificando Todos os salvos vão se reunir Para morar naquela linda mansão Vão despedindo do mundo de horror Vão conhecer bem de perto o Salvador Que maravilha quando no céu chegar Ver Deus no trono, Jesus a seu lado Ao ver o som do coro angelical Em obediência à orde celestial Vão ver o som do coro angelical 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 Vão ver o som do coro angelical